E a pedido da senhora apresentadora, que colocou o seu cabelo na máquina de lavá-la, a quem? Já devem saber quem é, a Isilda Nunes, para ela um forte aplauso. Isilda Nunes! Grande senhora, professora de rádio, e que conhece há uns anos e há uma grande amiga. Agora este tema, que me foi pedido por ela, e queria que vocês todos conhecem, o ruseiro botão de gente de Árion dos Santos, Paulo Carvalho. A força que eu tive no momento, de ser do teu corpo a primeira vez, E está agora no teu ventre, em movimento, o filho que a gente fez. Pois, irá de pouco a pouco, ficando maior, por dentro de ti. O teu corpo me segreda, quando toco, que o meu filho está aí. Eu fui assim, tu foste, cantei, de um cravo de caro que tem, puxei. Eu fui o anado, tu foste a sear, sear de trigo sem fim, sear lavurada por mim. O que o homem eu sinto, quando acompanhei-lhe. Há flor no presente, para a vida inteira. É como se o sangue fosse uma ruseira. Ruseira botão de gente, rosa da minha ruseira. Ruseira botão de gente, rosa da minha ruseira. A vida que peça outra vida, a vida parida, a vida maior. E tu é em seguida, a palpitar a minha vida. Do teu ventre, meu amor. Hoje, eu sei que os bons, para a vida nova, são a flor. A flor de caro despontar na primavera, no teu ventre, meu amor. Eu fui assim, tu foste, cantei, de um cravo de caro que tem, o meu cheiro. Eu fui lá, tu foste a sear, sear de trigo sem fim, sear lavurada por mim. O que o homem sente, quando acompanhei-lhe. Há flor presente, para a vida inteira. É como se o sangue fosse uma ruseira. Ruseira botão de gente, rosa da minha ruseira. Não era ganhar. 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 O que o homem sente, quando acompanhei-lhe. E ela, dá por presente para vida inteira, é como se um sangue fosse uma ruseira. Ruseira botão de gente, rosa da minha ruseira. . Nós é que te agradecemos, e eu também, Pedro. Pedro Viola, muito obrigada.